É o seguinte, pessoal, eu hoje, aproveitando esse tema que a gente está rolando aqui na plataforma, eu vou falar uma coisa interessante que os espaciais nos orientam, é, para você também, campeão de quatro anos, ele vai entender direitinho, aliás, ele já faz isso há muito tempo, que é o seguinte, através do nosso chamado chacra cardíaco, que esse chacra, ele reúne, na verdade, os sete chacras, aquela energia, aquela frequência dos sete chacras fica concentrada aqui, daqui a gente faz tudo que a gente precisar, eles nos orientam a gente evitar de trabalhar as chamadas egrégoras, que vivem aí cercando a gente por todo lado, então o que ele chama? Ele chama isso aqui porque os extraterrestres espaciais trabalham com oitavas no universo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, o dó é a oitava nota, oitava passageiro, eles trabalham com oitavadas, cada evolução, por exemplo, a evolução que nós vamos fazer agora é uma oitava, na escala de um piano, a gente vai passar para uma oitava, só que passar para uma oitava dessa dá trabalho, então essa palestra a gente chama assim, o circuito, circuito, oitavado de, tem duas palavras aqui, zaz e zaz, zaz oe e zaz e u, que na verdade, os etes explicam, isso aqui é só um personagem, é um nome que está exatamente aqui no centro, esse personagem, eles ensinam através de uma oitavada, de um circuito oitavado, como a gente deve guiar o nosso dia a dia encarnado num projeto como esse, num planeta como esse, que é um planeta cuja frequência, cuja energia não é uma frequência tão fácil de se lidar, então, aí eles dão a seguinte explicação, vamos começar por aqui, fazer um quadradinho aqui, esse aqui de cima, que é um circuito que eles chamam de Ohm, depois a gente bota no site com os nomes direitinhos, Ohm Ahay, Michele gosta dessas coisas, é o circuito Ohm Ahay, o que esse circuito nos mostra? Ele é o encontro com a gente mesmo, o nosso encontro com nós mesmos tem que vir através daqui, do interior tudo isso aqui vai te indicar que você para buscar a resposta, você tem que ir lá no seu chácara cardíaco qualquer dúvida qualquer pergunta que você tiver faça sempre para você mesmo você mesmo você pode fazer para mim, pode fazer para Michele para Jace para qualquer um aqui, mas a resposta mais coerente mais interessante você vai receber de você mesmo então esse primeiro circuito aqui a gente conhece a gente mesmo, a gente começa a trabalhar o conhecimento nosso a gente fica pesquisando a gente esquece um pouco tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente estuda, porque eu tenho feito isso com a masofia muitas vezes eu estudo dois dias depois eu estou na rua sei lá, passo um gato passo um cachorro sei lá passo um avião o céu foi interessante isso aqui responde a uma coisa que eu estava na dúvida e eu mesmo estou me respondendo aquilo isso é interessantíssimo aqui embaixo vou botar mais um aqui esse aqui eles chamam de odi sa odi sani veja bem isso aqui é um mantra isso aqui é um mantra os extraterrestres trabalham com mantras se você estiver em casa eu sempre digo isso vai dormir mentaliza odi sani odi sani odi sani sobre o que é odi sani odi sani é o encontro com a sua contraparte é aquela pessoa que você busca encontrar que aí claro você passa por processos dos mais variados possíveis encarnação após encarnação mas basicamente é o encontro com a sua contraparte espiritual ou seja é isso que a gente está fazendo aqui por exemplo a gente está criando aqui um odi sani coletivo onde eu estou encontrando pessoas aqui que tem afinidades espirituais comigo isso é muito importante toda vez que a gente trabalhar isso aqui sempre ligado ao chakra cardíaco a gente vai digamos assim repito largar a egrégora largar aquela crosta que nos envolve e que nos impede veja bem eles explicam que isso aqui você deve fazer você pode fazer em uma encarnação você pode pegar uma encarnação trabalhar só esse aqui e os outros um pouquinho aí na outra encarnação você trabalha esse aqui e trabalha os outros menos não importa mas eles dizem que quando você consegue trabalhar essas oito essas oito frequências esses oito circuitos entendeu aí você começa realmente a ver tudo que acontece é só a volta de uma outra forma agora vamos aqui para a direita né aqui mais um quadradinho aqui eles chamam de de jun dj un k esse aqui é o circuito que indica o que a gente vai vestir dona Sônia estava citando o exemplo ali que ela nos preocupa com vestimenta né e onde a gente vai como é que vai ser a nossa casa como é que a gente vai preparar a nossa casa ah eu vou botar essa decoração aqui vou botar isso vou botar aquilo porque muitas das vezes o que a gente faz a gente chega para um arquiteto fala assim olha eu queria o sofá eu queria o a mesa de de centro da que que o que o tem na casa dele que eu vi na revista a gente faz sempre isso a gente não busca o que está dentro da gente quando a gente conversa aqui com a gente a gente vai dizer na minha casa bota esse sofá ali bota tapete ali entendeu normalmente quando você vai na casa de algum artista algum pintor algum escultor que você vê aquela bagunça toda ali é um grande exemplo de uma pessoa que sabe trabalhar direito esse chaca esse esse circuito junto com o chakra cardíaco a pessoa sabe direitinho fazer o de juncar dela ela se programa para o que que eu quero dizer com isso até agora o que que eu falei consulta o seu coração pergunta para ele o que que tem que ser feito bom do lado de cá do lado de cá eles explicam o que chama azul maha michelle gosta dessas nomes eu conheço a michelle vai mandar whatsapp para mim pc cadê os nomezinhos passa para mim os nomes claro que ela sabe que isso aqui tudo são códigos né o azul maha é o local no planeta é o lugar onde a gente vai morar porque os etens explicam que 99,9 pontos dos casos eles botam a gente para encarnar um lugar que não tem nada a ver com a gente e a gente vive cresce morre naquele lugar e não faz a menor ideia daquilo eu estou tendo essa sensação com o bananal eu tenho a impressão que o bananal é o lugar onde eu vou ser resgatado lá pela pela minha nave espacial com a minha família espacial porque não é possível quando eu chego lá muda a minha minha energia minha frequência toda então o azul maha é o nosso lugar por exemplo eu tenho eu tenho um casal amigo meu que eles compraram uma um apartamento eles tem recurso né compraram um apartamento pequeno em Lisboa depois eles mudaram para o porto e ele meu amigo como é muito muito materialista ele não se tocou da história ele voltou para o Rio para Ipanel onde ele mora e a mulher dele falou eu não volto mais daqui não vou ficar aqui em Portugal para o resto da minha vida ela que é mais espiritualizada que ele provavelmente trabalhou o coração dela o chacracardio dela com esse circuito entendeu então é sempre legal a gente trabalhar sempre os circuitos agora eu já apresentei quatro deles né ou a gente se conhece a si mesmo a gente conhece a nossa contraparte a gente sabe o que a gente vai vestir qual como é que vai ser o nosso lugar onde a gente vai dormir e a gente conhece o local a cidade o país o estado que a gente vai morar consultando o nosso coração vamos lá seguindo aqui vamos para o nosso nordeste que é o circuito chamado esse aqui é o Dan esse aqui é um D Dan Coré o Dan Coré é o circuito que nos indica a chamada autocura nós quando encarnamos a primeira coisa que a gente faz é ir no médico a gente entrega a nossa saúde a terceiros e a nossa saúde tem que ser gerada pela gente mesmo a gente tem que se acostumar a encontrar na natureza o que é necessário para que a gente se cure por exemplo os animais eles tem esse circuito muito bem trabalhado se você pegar um cachorro eu estava falando com o Dona Sônia o cachorro daqui da casa ele sabe onde é que ele dorme o melhor lugar que ele dorme ele sabe exatamente onde é que está a contraparte dele ele sabe ele fala com ele mesmo ele sabe se ele não se sentir bem naquela casa ele não vai ficar naquele país naquele estado ele não vai ficar bem você pode pegar um gato levar o gato lá para Portugal se o gato não quiser ficar lá vai ser complicado porque o animal tem isso ele já está com isso aqui mais ou menos trabalhado nós não então a gente tem que trabalhar para que a gente tenha a nossa própria autocura como eu disse como eu disse anteriormente nós somos Deus e não sabemos a gente pode curar a gente mesmo não é uma coisa difícil a gente tem que trabalhar isso aí com calma pois bem aí daqui desse lado tem o outro aqui que é o mar mar d j a n mar de jansidu mar de jansidu esse aqui é o circuito que trabalha a nossa profissão quantos e quantos aqui nessa sala não são felizes com aquilo que fazem no trabalho dá para sentir a frequência a energia aqui tem muita gente aqui nessa sala que faz e não é feliz com o que faz no trabalho ou é médico ou é professor ou é engenheiro ou é arquiteto eu por exemplo eu fui jornalista gente eu fui repórter esportivo eu cobri seis copas do mundo três olimpíadas se vocês me perguntarem que saudade eu tenho disso zero não faz o menor sentido para mim mais me perguntaram outro dia me pararam eu peguei um táxi o taxista você é o Paulo César Andrade da Manchete como é que você me reconheceu ah eu vi o senhor todo dia porque o Flamengo porque o Fluminense eu não sei nem quem é o goleiro do Flamengo nem me pergunta porque eu não sei mais só acredito que o senhor não gosta mais de futebol não eu não gosto mais eu sinto a menor graça nisso eu me identifico agora com isso que eu faço que é a música eu sou músico tá aqui o músico amigo nosso aqui o percussionista eu sou um carronista eu sou um uma pontinha do que ele faz ele toca tudo eu só toco carron e eu sou apaixonado eu sou apaixonado por aquilo eu me encontro na música ele sabe como é que é isso que nós somos músicos e a gente tá no show de repente os músicos pegam uma frequência a música trabalha o universo trabalha exatamente assim com as oitavas do piano a gente encontra aquela música aquela frequência e a música vai embora então aqui o Mar de Jansidu trabalha a nossa profissão a nossa ocupação tá bom agora vamos aqui pra cima tá acabando essa palestra é curtinha mas eu acho ela bem interessante vamos lá aqui é o Babiá Babiá Com Babiá Com é a maneira que a gente trabalha o nosso planeta quatro quatro subcircuitos importantíssimos terra fogo água e ar que são os quatro chakras do planeta terra cada orbe cada que o planeta é um ser vivo como nós somos ele fica chateado ele fica alegre ele brinca enfim ele tem suas idiosincrasias tem planetas que não se falam tem planetas que ficam contando piada um pro outro tem universo que não se falam dizem dizem os ETs que uma das festas mais bonitas que eles participam com aquelas naves monstruosas é quando um universo se encontra com o outro assim esse trecho aqui eles dizem que quando eles chegam eles ficam nesses pontinhos aqui que são os os meridianos sud-maense e ramamaense eles dizem que é uma coisa linda ah ele está chegando o universo tal está chegando vamos dar um abraço olha como é que eu fico pô entra uma energia assim bonita é um negócio muito bacana quando você começa a trabalhar com esses seres como foi o meu encontro com o Gaia essa semana que foi um encontro muito bonito é muito interessante isso porque a gente vai vendo que não somos só nós aqui que estamos vivos tem as plantas tem os animais tem as pedras tem tudo você pega um cristal por exemplo aquele cristal eles até indicam aqui no disjunká você dentro de casa você em vez de montar um altar você pega por exemplo aquilo que foi importante para você na sua vida ah você teve um namorado tal ou uma namorada tal você estava na praia aí pegou aquele negocinho de conchinha aquilo ficou guardado você encontrou na gaveta pega aquilo bota no seu altarzinho ah você encontrou uma pedra que pertenceu a uma amizade que você teve com um amigo seu de infância achei a pedra pega aquela pedra bota no seu altarzinho faz o seu altar energiza ele daquela forma olha que coisa bacana você com isso o disjunká você joga para o seu coração aí você monta um espaço seu ali para você gerar a frequência que você achar mais conveniente entendeu viu como é que é interessante esse 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 tipo então o babiá com é a gente está é a gente trabalha os elementos da terra a gente começa a ter mais interesse pela água a gente começa a ter mais interesse pelo fogo pelo ar que a gente respira que é um ser esse ar que a gente respira aqui isso é um ser tão vivo quanto a gente é um espaço se você fizer assim ó você sente ele pertencendo ao teu movimento entendeu aliás os ETs falam que esse movimento que eu fiz aqui para eles é como se fosse quadro a quadro só que para a gente parece isso aqui né cada movimento que a gente faz para eles é um quadro que é fotografado por isso que eles falam eles não trabalham com o tempo eles trabalham com o espaço eles pegam isso aqui dividem por um milhão setecentos e cinquenta vão no quadro de cento e setenta e quatro mil está lá minha mão assim ah agora a gente voltou no espaço a gente não voltou no tempo olha que interessante não pergunte para um ET quando você encontrar ele de onde você veio que ele vai virar as costas e vai embora é porque ele não veio ele é ele está ele se manifesta ele não viaja assim como a gente pega um um avião aqui na ponte Rio e São Paulo e vai para São Paulo não é assim que a gente funciona então aqui gente água fogo tere água a gente quando for para alguma região do interior pegar aquela cachoeira bonita aquele banho gelado eu sempre pergunto para a cachoeira se ela pode botar um aquecedor ali que eu adoro banho quente e ela me diz ah terrível esse Paulo o bom é banho frio duvido que alguém tome banho frio hoje à noite aqui no Rio de Janeiro com esse frio que tal você toma? eita ferra vamos lá agora esse é o o último dele é interessantíssimo também é o Maera Maera Bin é o encontro com o nosso saber com o sentido da nossa própria vida entendeu? aí a gente encerra essa palestra com isso vocês percebem? você quer trabalhar da forma correta que os ETs orientam quem é você? quem sou eu? pergunta para o seu coração qual é a pessoa essa pessoa que está comigo é a pessoa correta para eu ficar? que muitas vezes a gente vai vai no no Tinder né aí vê lá aquela menina linda, bonita, gostosa ah é com essa que eu vou ficar não, não tem nada a ver vê com quem que eu estou essa pessoa que eu estou é realmente ela? pergunta para o seu coração ah o meu apartamento aqui é legal estou curtindo ele estou gostando esse altar que eu fiz aqui para fazer os meus trabalhos espirituais está legal é isso mesmo e aqui o país que eu moro a cidade que eu moro o planeta não porque você está aqui não tem jeito mas o local vai chegar um momento você vai dizer pô esse planeta não está legal vou pegar a menor e vou para outro planeta não estou gostando disso aqui mas agora por enquanto da sua como é planetário aqui cidade estado é isso aí meu amigo você está certo você está com toda a razão está vendo está vendo como é que ele já está falando com o coração dele vamos para casa pai aqui aqui a nossa cura aqui já me esqueci vocês sabem mais que eu aqui nossa profissão aqui a a nosso encontro com as os quatro quase principais frequências do planeta aqui o nosso saber a nossa ideia de saber quem nós realmente somos pergunta para cá entendeu circuitos Zazoé Zazeú depois eu boto eu passo para Michelle os dados aí ela bota lá no grupo do a Jace também bota lá no Telegram boa essa palestra é maneira né cara é só isso é só conversar com o coração faz como esse garoto de quatro anos faz todas as respostas que ele dá para os pais e para ele mesmo é baseado no que ele sente no coração porque nessa idade a egrégora é muito praticamente se bem que não sei o que ele assiste em casa de televisão mas enfim o ideal seria deixar a televisão desligada ou quebrar né tá bom pessoal obrigada a egros